Bom dia, bom dia, Tudo Azul, mais um programa Tudo Azul. Então hoje nós vamos falar com Adriano, Adriano Leonardi. Bom dia, agradeço bastante a produção do programa Tudo Azul, agradeço bastante o convite, é um prazer muito grande estar aqui. Estamos à disposição aí das dúvidas. Bom, as dúvidas, as perguntas são muitas. Ao contrário, todo mundo espera que eu vou perguntar as perguntas básicas, não. Eu quero saber para você com o que você está trabalhando atualmente a nível de... Porque existem fraturas, as traumatologias, existem as distensões, as lesões musculares. Às vezes eu não erro os termos aqui, né? As lesões musculares. É que todo mundo faz programa em cima disso. Então você explica o que é uma rotura, o que é uma distensão. Bom, em cima dessas coisas todas, o pior é que essas coisas todas, o pessoal também não sabe, viu? Porque ele tem um estiramento, ele já fala que é distensão. Então o pessoal não sabe distinguir quem é quem. Seria bom ter a gente tocado nesse ponto. Mas em cima de todo esse contexto de fitness, o que evoluiu nessa área? Eu sei que você fez curso na Espanha, depois você fez curso nos Estados Unidos, fez curso fora. Eu também fiz. Só que eu vi aqui lá médico, embora o sistema de saúde dos Estados Unidos, que eu estudei muito tempo lá, o sistema de saúde lá é muito diferente do nosso, né? E lá o médico, ele bate mais para um ponto preventivo. E prevenção, lá se fala muito em academia. Sim. Então eu queria que você desenvolvesse esse tema. Por que é tão importante uma pessoa vir aqui já com esse conceito de prevenção? Bom, na verdade, existiu um boom muito grande de pessoas procurando academia a partir dos anos 80. A princípio as pessoas começaram a procurar academia de ginástica, mas para ganhar exatamente o que o senhor falou, o conceito de fitness, né? Que é ganhar massa muscular e ganhar o corpo bonito. E conceito estético, né? Sim, conceito exclusivamente estético. Os grandes ícones da época, a Notch Vazneger e o Stallone e outros nomes mais famosos, eles foram ícones da época que trouxeram essa ideia do homem ter aquele corpo extremamente bonito e a mulher ter aquele corpo extremamente feminino. Esse foi um conceito dos anos 80. E recentemente, em pouco tempo, há 10 a 15 anos, começou a se ter o conceito do treinamento funcional, ou seja, a pessoa ir para uma academia de ginástica para fazer, não deixar o corpo não só bonito, mas para também se condicionar para determinado esporte, tá? Em cima disso, houve uma indústria muito forte, que não foi só parte estética. Houve toda uma modificação em cima dos modelos sobre a moda, por exemplo. O corpo passou a ter um ou outro delineamento, ele se tornou diferente. O que era magrinha ou às vezes gordinha, passou a ser aquela mulher que a gente falava, essa mulher era muito masculina, essa mulher já não serve, os pais já ficavam meio desconfiados, mas hoje eles caminharam tanto na indústria farmacêutica, que hoje aquela menina que aparece na televisão já não é mais aquela menina de 1960. Hoje já é uma mulher com uma perna de bec central, de seleção brasileira, ela já é uma mulher que já tem um corpo super desenvolvido, ela já é bombada. Às vezes, hoje os silicones já dominaram totalmente, os implantes. Quer dizer, como que a medicina esportiva está acompanhando essa... Isso eu falei em evolução. Como que vocês estudam uma coisa que vocês foram na faculdade, vocês foram preparados para um determinado momento, e esse momento em 10 anos ele altera totalmente. O médico tem que se reciclar a cada ano. A estética vai sendo modificada com o passar dos anos, e os conceitos de estética, foi exatamente isso que você falou, ele é muito diferente de 30 anos atrás, mas são coisas que vão se modificando. Provavelmente daqui a 10 anos não vão ser o mesmo conceito de estética, talvez a mulher volte até aquele corpo ideal, ser um pouco mais magro, não tão forte, não tão definido. E esses corpos, na grande maioria das vezes, eles são construídos através de suplementação hormonal. Através de médicos, né? Sim, sim. Eu sou médico. É um segmento que eu já não sigo muito, né? Que é esse segmento de fitness, né? Eu trabalho mais com atleta profissional de alto rendimento. E não é tanto o meu foco, né? Mas tem outros colegas que trabalham com isso. E o que a gente percebe é que a parte de prescrição de hormônios para isso, a prescrição de suplementos alimentares, ela modificou bastante. E começaram a se notar uma série de efeitos colaterais, uma série de doenças que aconteceram à parte dessas pessoas que começaram a tomar alguns hormônios, algumas coisas, que a medicina está estudando bastante. Então, a tendência hoje é de você desenvolver hormônios que não se tenham tantos efeitos colaterais, né? A gente teve o boom do GH, com o desenvolvimento teoricamente associado. Hoje ele é totalmente condenado. Sim, o GH já não se usa muito. A própria testosterona, ela já está... Estão se usando derivados dela. Qual é o seu posicionamento nisso? Que existe dentro da medicina, talvez a ética não permita, né? Mas dentro da medicina existem várias correntes. Sim. Você sabe, né? Então, eu já conheci muitos ortomoleculares, já entrevistei muita gente que eles defendem uma corrente, aí vem o tradicional de família, defende outra corrente, o médico esportivo tem outro contexto que a gente sabe muito bem, você trabalha com atleta de ponta, você não pode abandonar determinados princípios. Sim, sim, claro. Você trabalha muito com equilíbrio, com tônus muscular, e você sabe que só no arroz com feijão é completamente impossível acompanhar. Hoje é um atleta europeu, por exemplo. Sim, sim, claro. Então, qual é o seu posicionamento nisso? Como que você lida com seus atletas de ponta? O meu posicionamento é de que se realmente for necessário você suplementar e você fazer alguma coisa que seja lícita, você faz para melhorar o rendimento da pessoa. E o que é lícito? Porque é muito difícil você definir, nesse contexto, por exemplo, MMA. O que é lícito para o futebol não é lícito para o MMA. E o que pode no MMA, ele é totalmente proibido no futebol. O que passa a ser lícito? Quais são os parâmetros? Existe na Organização Mundial de Saúde parâmetros que definam o que é lícito? Sim, sim. Porque uma coisa é muito simples, todo mundo faz suplementação. Sim. Mas a gente vê aí que isso é vendido abertamente, que essas coisas, na maioria dos casos, até o emprotein hoje já está sendo questionado, na maioria dos casos não existe suplementação. Existe mesmo um aumento de massa muscular. Sim. E todo aumento de massa muscular artificial é bomba, né? Hoje existe uma entidade mundial chamada WADA, que ela diz para a gente o que é doping e o que não é doping. A suplementação hormonal para um atleta de ponta, como o MMA, o futebol, se você for fazer uma testosterona nessa pessoa, é doping. É considerado doping, então até que o Anderson Silva está tendo problema com isso. E você esclarece para o telespectador, que sabe o que acontece com a gente? A gente escuta, ouve muito falar nessas coisas todas, mas a gente não tem a mínima noção aonde age. Por exemplo, a testosterona, ela é muito assim, ela é capa de revista. A testosterona, ela tem vários derivados, oxiandrolona, o pessoal fala popularmente como o DECA. Ele realmente aumenta a força, a massa muscular, mas a parte tendínia e a parte de junção do tendão com o músculo, ele não acompanha. Então, o que acontece? A pessoa realmente aumenta a força e o músculo realmente aumenta de tamanho. Mas muitas vezes, aquele produto pode predispor da lesão muscular. É muito comum a pessoa que toma, popularmente como bomba, é muito comum dele ter lesão muscular justamente na junção entre o músculo e o tendão, que parece o dedo de luva, junção mil-tendínia, é onde você costuma ter ruptura. Por quê? Porque o tendão não acompanhou aquilo, entendeu? Para um atleta de ponta, um atleta, um jogador de futebol, é totalmente proscrito, a gente não pode passar. O que a gente passa é suplementação alimentar, suplementos para a pessoa, de acordo com a quantidade e intensidade do treino dele e de acordo com a posição que ele joga. Então, por exemplo, um atacante, um zagueiro que precisa de muita explosão muscular, ele vai fazer um treinamento diferente. Os parâmetros que a gente usa de avaliação muscular, ele já é diferente de um jogador de linha, por exemplo. E esse jogador vai precisar de determinados suplementos alimentares diferentes de um jogador de linha, por exemplo, que precisa de muito mais fibra de resistência muscular do que uma fibra de explosão muscular, entendeu? Agora, quando a gente fala de uso de anabolizantes, para um jogador de futebol, um atleta profissional, ele cai dentro dos critérios de doping do ADA, ele é desclassificado e pode perder a carreira por isso. Sim, mas olha, esse aumento de massa muscular, qual é a atividade final? Porque veja bem, você usando esses produtos por determinado tempo, qual é o tempo que ele fica dentro do organismo de uma pessoa? Por exemplo, você pode pegar um menino, e eu estou vendo muito isso, por isso eu estou perguntando, esse pessoal que está indo para a Europa agora de 15 anos, você fazer um trabalho muscular, eles não falam que é bomba, eles falam que é um trabalho muscular e depois esse menino entregue como um produto para algumas determinadas equipes grandes do futebol. Bom, ele deve continuar a fazer esse trabalho muscular através de via injetável, por quanto tempo e se ele parar, o que acontece? É essa que é a grande dúvida de todo mundo. Então, o grande problema do uso de anabolizante é que quando você faz o uso dele e você para, quando você está usando aquele produto, o teu organismo para de fabricar aquele hormônio que é natural, porque você já tem muito já no próprio organismo, na verdade ele para e ele zera, ele zera a produção. Então, o testículo, por exemplo, ele para de produzir. Se a pessoa suspende de uma hora para outra aquele produto, vai faltar testosterona, ela vai ter problemas de testosterona e de análogos de testosterona que vão causar uma série de coisas, inclusive a feminilização da pessoa. Então, na verdade, provavelmente o que é feito nesses atletas na Europa é uma suplementação, talvez hormonal, enquanto ele estiver em crescimento, naquela fase de desenvolvimento em que existe o boom de testosterona no atleta, e aí provavelmente eles devem chegar no final do crescimento e devem parar. Porque existe hormônio do crescimento, né? Que eles aplicam muito, eles aproveitam muito os atletas. O zico foi um exemplo mais clássico desse hormônio, mas ele tem, assim, eu não sei se organicamente, toda essa suplementação, qual é o tempo de retenção, entendeu? Sim. E nós temos casos aí clássicos, né? Que foram casos de jogadores que saíram bem magrinhos, foram vendidos por preço muito alto para a Europa, o caso do vôlei, por exemplo, o vôlei tem muitos casos, né? Sim. E chega na Europa, o pessoal faz um trabalho de massa muscular, muscular, então quando se fala isso no jornal, na televisão, entende-se que esse trabalho de massa muscular seria através de exercícios físicos, mas você vê que em seis meses essas pessoas mudam totalmente a forma do corpo, mas só que essas pessoas interferem muito na qualidade de jogo da pessoa, né? Sim. Como que você lida? Porque por mais que você fale assim, não, não, eu não uso e tal, mas na área profissional algumas coisas têm que ser, principalmente quando existem as contusões mais graves, né? Sim, sim. E você tem que, hoje, eu sei que você faz um trabalho com plaquetas, que é um trabalho revolucionário, então são técnicas que amanhã podem ser entendidas como técnicas não permitidas, se você concorda comigo. Sim, claro, claro. Então a sua explicação principalmente nessa área. Então, com relação à parte de plaquetas, o que a gente chama de PRP popularmente, é uma coisa relativamente nova, eu fiz um treinamento na Espanha em 2007. O que tem a ver com o Barcelona? O Barcelona, eu fiz um estágio no Barcelona, não só no Clube Barcelona, mas numa entidade lá na Catalunha, chamada Mutual Futebolística da Catalunha. A gente só atendia, só trabalhava com jogadores de futebol profissional, primeira, segunda e terceira divisão da Catalunha. Os pesquisadores europeus, eles desenvolveram muito mais essa área de cura biológica do que os americanos. Os americanos, eles tendem, até mesmo por um fomento de indústria, a se operar muito mais, a se indicar muito mais cirurgias, placas, órteses, etc, por fomento da indústria. A medicina europeia, ela é muito mais focada na parte humana, comparada com a americana, e tende a ser um pouco mais conservadora. Eu, a minha formação com o médico de esporte, ela foi muito boa ter passado na Europa antes de passar nos Estados Unidos, pelo fato de, eu sou extremamente conservador com relação à cirurgia, eu sou cirurgião de joelho, mas sou extremamente conservador, eu tento ao máximo possível não operar, e essa parte de cura biológica, ela é uma coisa que está se desenvolvendo e vai ser o grande futuro nos próximos anos. Então, o que é o PRP? Quando você tem um jogador de futebol, por exemplo... O que é o PRP? Plasma rico em plaquetas. Plate-rich plasma. Plasma rico em plaquetas. O que é o PRP? Você tem um atleta, por exemplo, um jogador de futebol, que teve uma distensão muscular, uma ruptura muscular, com uma formação de hematoma. Mesmo aqui na academia, é muito comum. Sim, isso é muito comum em academia e em um atleta profissional de qualquer determinada área. Aquele músculo rompido, ele vai causar um sangramento, um hematoma natural, e você vai ter uma migração pequena de células-tronco, para tentar regenerar. O problema da lesão muscular é que você tem músculo, músculo, e forma cicatriz entre o músculo. E a múscula, ele é ancorado nessa cicatriz, e o grau de maturação disso depende muito de indivíduo para indivíduo. Esse é o natural, uma cura... Nesse ponto, o que é a fibrose? A fibrose, a cicatriz. É isso aí. Isso, é a fibrose. Então você pega um jogador, se você acompanha um time de futebol, você vê que tem jogadores que não conseguem voltar a jogar em pouco tempo. Os jogadores que encerram a carreira devido a uma lesão muscular. Parece uma coisa banal. Existem pessoas, nós temos um exemplo aqui, que é a Adriane, que é minha esposa. Ela se contunde, ela faz muito esporte, mas ela se contunde muito. Mas a recuperação dela é muito difícil. Isso tem uma explicação. Tem vários fatores. Depende da lesão, o sexo feminino. Eu trabalho com uma linha de pesquisa exclusivamente de mulheres. A gente vê que a mulher, ela tem uma cicatrização um pouco mais demorada. Uma ação muscular, uma reação muscular um pouco mais demorada. Quando a gente opera joelho, tem uma tendência maior de formar cicatriz lá dentro. A gente chama de artofibrose. Então a gente sabe que a cicatrização, a biologia da cicatrização da mulher é diferente da do homem. Então são vários fatores. Depende muito da lesão, do prognóstico, etc. Agora, voltando a falar do plasma, só para concluir a respeito do plasma rico em plaquetas. Então o que a gente faz? O que o plasma rico em plaquetas faz? Quando você se corta, por exemplo, você faz um corte na pele, você tem o sangramento, forma um hematoma e em pouco tempo você tem uma cicatrização. Por que acontece isso? Porque as plaquetas do sangue, elas colidem e liberam os fatores de crescimento. Esse fator de crescimento é quimiotáxico. Ele chama a célula branca de cicatrização para você cicatrizar aquele tecido. Tem tecidos de cicatrização muito lenta ou inexistente. Então, exemplo, cartilagem, tecido neural, disco intervertebral da coluna. São exemplos de que você lesa e dificilmente cicatriza. Principalmente as cartilagens. Sim, principalmente a cartilagem que é um tecido de baixo turnover. Então o que o PRP faz? Você coleta o sangue do paciente, você centrifuga, você joga um concentrado 600% maior do que de um plasma normal. Centrifuga é colocar o sangue mesmo. Você centrifuga numa... Você explica bem, porque... Ele fica numa maquininha para enviar o trifuga. Em linhas gerais é isso. Isso. Ele centrifuga, aí você tem um tubo de ensaio com hemácia embaixo, que é o glóbulo vermelho, o concentrado de plaquetas e o concentrado pobre em plaquetas em cima. Aí o biólogo, ele pipeta aquilo lá e joga num tubo de ensaio único. Então você tem uma quantidade de plaquetas absurdamente grande... Do seu próprio sangue. Do próprio sangue do próprio paciente. Aí qual que é o próximo passo? O biólogo, ele ativa aquela concentrada de plaquetas. Ele libera o fator de crescimento e você infunde num tecido. O que que isso causa? Você aplica na condução. Então uma lesão muscular, por exemplo, no jogador de futebol. A gente vai com o ultrassom, a gente vê onde está o hematoma da lesão, punciona o hematoma e com a mesma agulha a gente joga o concentrado de plaquetas. O que que isso faz? Isso potencializa a migração de células-tronco. E tem sentido, né? Sim. E aí o que que você tem em primeiro lugar, já comprovado cientificamente? Redução absurdamente da dor. O PRP, ele é extremamente analgésico. Segundo... Mesmo no caso de ruptura? Mesmo no caso de ruptura. É assim, você tira... E a fibrosis... Então, isso que eu ia falar. Aí você tem uma migração maior de célula-tronco muscular pra você formar mais músculo, que é um reparo. E menos fibrosa. Então, a cicatriz é menor. Então, você forma muito menos cicatriz. Você consegue potencializar mais músculo do que cicatriz. Então, você consegue fazer com que aquele atleta, ele retorne pro esporte em um tempo menor e com uma chance de relesão muito menor. Você já está fazendo isso no seu consultório? Sim. Você já faz. Sim. Que é uma técnica que interessa a todos. Sim. Principalmente nessa área de ruptura. Sim. É muito demorado. É muito complicado. Eu já vi, antes dessas tecnologias todas, que eu vi aqui no Brasil, as pessoas tirarem sangue de um local e colocarem no outro pra esse tipo de... Sim. É, mas não tinha na centrifugação. Não. Não. E não era aplicado. Eu tirava do braço e aplicava na narga, por exemplo. Sim. É, e eu fiquei muito assim. Falei, mas qual é a validade de uma... Eu disse que não, isso é até bom pra gripe, é bom, mas pra distensão é muito bom. Mas era um processo que quem passou, extremamente dolorido. Sim. Então, mas... E fazia-me em atletas. Eu ia fazer sem atletas. Porque isso aí vai de encontro com o que você está falando, que isso aí diz que agilizava muito a contusão. Esse método é um método realmente tradicional. Já ouvi falar sobre isso. Já ouvi falar, sim, mas assim, não existe comprovação científica nenhuma. No Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, eles fazem muito disso. Sim, sim. Mas, assim, uma coisa que tem que se tomar muito cuidado é que se for um atleta de ponta, você tirar o próprio sangue e reinfundir, você pode, teoricamente, é considerado uma autotransfusão. E isso pode realmente se acarretar um doping. Eu pedi um comercial rapidinho, mas eu não sei se na cultura médica vocês têm algum preparo pra não ir contra contra determinados parâmetros. Bom, voltaremos já já. Muito bem, voltamos. Bom, hoje nós estamos falando com a Adriana, né, doutora Adriana, e nós estamos falando sobre lesões musculares, traumatologia, mas eu estou aproveitando mais o Adriana pra ver as experiências que você tem, assim, cursos fora, porque ele sempre trazia algumas novidades. Olha, uma coisa que me interessou muito, assim, no seu currículo foi realmente essa área de esporte radical, que você está se especializando, uma coisa que ninguém pensou. Eu acho que, de tudo que você sabe de célula-tronco, de plaqueta, eu acho que essa areia vai te levar longe, que é exatamente o que ninguém pensou. Pra fazer esporte radical, você tem que ir pra uma montanha, você tem que descer em costas, você tem que ir pra uma geleira, mas ninguém pensou que você pode ter uma queda. e você tem que se dar ali o grande problema hoje, e olha, nós temos aí, Schumacher, nós temos aí exemplos, é o atendimento e o deslocamento. Sim. As pessoas dos anos 80 pra cá, dos anos 90 pra cá, existia um boom muito grande de pessoas praticando esporte de aventura, o conceito do ecoturismo. Tracking, né? Tracking. 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 Tracking é a caminhada em trilha, seria trilha com mochila no meio do mato, tal. Então, o que acontece? Essas pessoas começaram a ir pra praticar os esportes de aventura, né, e começaram a competir. Na verdade, começou a chamar a atenção assim, as pessoas começaram a fazer corridas de aventura, que são pessoas correndo no meio do mato, alternando entre trekking, mountain biking, canoa, às vezes 10 dias de competição. Então, a gente tem hoje, por exemplo, o Brasil Ride, que é uma competição internacional de mountain biking no Brasil, que ocorre na Chapada Diamantina todos os anos, são sete noites, sete dias de mountain bike. E, na verdade, não só porque o atendimento vai ser remoto, mas as pessoas estão em condições extremas, extremas de desidratação, de sono, as pessoas não dormem, não comem. Então, na verdade, não só a exposição ao ambiente selvagem, mas também de como que funciona esse extremo. A importância desse trabalho que traz para a medicina esportiva é uma coisa muito grande. Eu retorno, e nós estamos acompanhando em jornais, que esse primeiro atendimento, hoje muito ovacionado, olha, você vê que os paramédicos, hoje, são muito ovacionados, porque eles atacaram exatamente nisso, esse primeiro atendimento. Mas, como você falou, em trilha, em encostas, em alpinismo, as coisas se complicam muito, inclusive para essas pessoas especializadas, que é a identificação da lesão. Esse é o termo que ele usa, a identificação da lesão no local. Porque você pode ver uma perna quebrada, mas o problema da pessoa está na coluna. Exatamente. Então, normalmente o que acontece? A pessoa, protege a perna, ele leva o cara, ele vai massacrando a medula. Existe um massacramento da medula. E eu acho que essa identificação da lesão é fundamental. Sim, sim. A gente faz esse treinamento, existe um protocolo de a gente seguir o ABCDE do trauma, em um ambiente remoto, a gente evita expor, tirar a roupa da vítima, é diferente do atendimento em um ambiente urbano, porque muitas vezes você tirar a roupa da vítima para fazer a segunda inspeção, você pode matar ela de hipotermia, ou você pode causar uma hipertermia nela, então a gente tem esses cuidados. E, na verdade, o grande conceito dessa medicina é que, por exemplo, se você vai trabalhar em uma prova de corrida de aventura, você vai acompanhar um alpinista, você tem que saber exatamente o que você vai levar, tendo em mente que você, às vezes, o equipamento que você vai levar para você esperar pelo pior, ele vai te dificultar muito o seu deslocamento. Entendeu? Então você tem que ser muito minimalista e ao mesmo tempo pensar em todas as oportunidades. É porque existem os infra, equipamentos de infravermelho, que eles passam, eu já vi isso no documentário, que eles passam nesse caso, passam infra, ver se existem localizações de lesões. Agora, você levar isso nas costas, não dá. E outra coisa também que a gente tem que pensar muito no Brasil é a rede de atendimento hospitalar pública no Brasil. Já fiz provas aqui no interior de São Paulo que você não tem como dar ponto na pessoa, você tem que remover. Você tem que pensar numa remoção com helicóptero, não são todas as provas que tem isso. As provas que tem dinheiro internacional, geralmente tem isso daí, o Jungle Marathon, por exemplo, que é um capital inglês que vem fazer corrida, vem fazer uma maratona na Amazônia, eles já tem mais ou menos um esquema montado. Mas no Brasil já foi um pouco mais difícil. Então, o deslocamento da pessoa às vezes é muito difícil também. Entendeu? Muito bom. É, eu vou te falar, viu? Aqui a gente poderia... Tem que gostar. É o que você falou, a gente poderia ficar o dia todo aqui, porque se a gente pegar, essa é uma linha muito... é muita coisa, é muito ampla. E você se meteu em vários pontos aqui. Mas eu acho que jovens como você está correto. Você tem que acertar o ponto e eu acredito muito em especialização. Porque nós não vamos chegar a nada. Existe... Até para ser médico de família, o cara tem que ser especialista. Então, eu te agradeço. Agradeço. A presença, né? Agradeço bastante. Posso divulgar o meu site? Você deve. Você deve dar o seu endereço. Você deve falar, olha, estou lá, né? O público feminino tem certeza que vai acolher muito bem. Então, faça o favor. www.adrianoleonardi.com.br. Está na tela, mas pode... O endereço Rua Bento de Andrade, número 103. É no Jardins. Pertil da... Publicidade não. No Jardins, ali no Parque Ibirapuera. Isso, isso. Vila Nova Conceição. Não, lá é Jardim Paulista. Jardim Paulista. Você vê que ele não é. É um local... É... O Medicina da Aventura www.medicinadaaventura.com.br. Fala sobre o que a Medicina da Aventura? É justamente sobre estudo de esporte de aventura no Brasil, né? Lá é uma... A gente tem a nossa parte de cursos e de prestação de serviços. E o site da ONG, que ele é recente... Você tem uma equipe especializada? Que isso vão me perguntar muito. É que eu vou fazer uma trilha, vou levar amigos, vocês têm uma equipe especializada? Temos, temos. Que também não adianta nada levar um médico gordo, 200 quilos e acompanhar os atletas. Não vai resolver nada. Não, temos. Aí vocês vão ter que socorrer o médico. Temos, temos. A gente tem uma equipe especializada e um dos fatores da pessoa trabalhar com isso é ele ter um bom condicionamento físico e psicológico para trabalhar com isso. E o site da ONG, da ABIMAR, é www.abimar.org. Futuramente a gente vai ter o BR. Por enquanto é só o .org. Estou à disposição aí quando quiser vir falar de qualquer lesão ou algum esporte específico. Estamos juntos. Gosto muito do que eu faço e quiser falar exclusivamente da minha subespecialidade que é cirurgia de joelho também. Olha, não falamos de joelho, não falamos de coluna, não falamos de onda. Todo mundo fala, não esqueça de perguntar que negócio do joelho. Olha, vai ficar para a próxima. Porque na próxima eu pergunto. Não, estamos aí. Pode fazer segunda, terceira parte. Estou aí. Tudo bem. Voltaremos na próxima semana.